Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso cadastro de novo usuário. Então na última aula nós ficamos aqui e agora estou percebendo que precisa ajeitar alguma coisa nesse formulário, está um pouco baixo aqui. Então vamos começar a consertar ele novamente. Primeiro vamos selecionar aqui para colocar um pouco mais de bracinho aqui para ficar mais ajustado. Esses detalhes são, você vai percebendo à medida que vai fazendo o formulário e vai deixando aí com o seu jeito aqui. Acho que agora está bom. Bom, vamos começar agora dando nome aos campos, que nós não fizemos isso na aula passada. Por exemplo, esse nome aqui está testbox1, aqui o outro, testbox2 e aí nós precisamos dar nome para ele, melhor para na hora de trabalhar. Vamos chamar ele aqui de nome, testbox2, nome, esse vai ser o e-mail, usuário, testbox2, usuário, já temos um usuário, testbox2, então aqui vai ser novo, novo usuário. O melhor aqui vai ser nome, é o nome do novo usuário, nome, nome usuário. E aqui a senha. E aqui a senha, já tem uma senha, então, senha, novo. Mozer, está um pouco grande, mas não tem problema não. Vamos chamar aqui, confirmar senha, então, confirmar senha. Confirm senha é aqui a senha do administrador. Vou chamar senha ADM. Pronto. Vamos ver também o índex de cada texto desse. Por quê? Por quê? Vamos ver aqui. Imagina que se você está contábil e quer passar de um para o outro. Aqui está funcionando, mas, geralmente, pode ser que não venha a funcionar. Para ter a certeza que vai funcionar, temos que colocar o índice de cada um. Por exemplo, aqui, ele está chamando ele de 3. Ele não é o 3, ele é o primeiro. Esse texto seria o segundo. Ele aqui está como 5. O 2. Aqui, seria o 3. Ele ficou na ordem porque realmente está na ordem crescente, mas, então, bem diferente do 3. Aqui é o 4. Aqui é o 5. Aqui é o 6. Vou colocar o cadastrar como 7. Ele está 14. E o cancelar está 0, que foi o primeiro que nós criamos. 7, então, vai ser 8. Pronto. Agora sim. O tab. Se usar o tab, ele vai seguir a ordem. Pronto. Vamos ver aqui no nosso login se está também assim. Ele já tem nome. Texto usuário. Ah, e aqui o índice é o 3 também. Não é 3. É 1. E aqui na senha é o 2. No entrar aqui seria o 3. Ok. O sair é o 0. Vai ser o 4. Cadastro. E o cadastrar aqui. Vou colocar assim. Bom. Agora tudo funcionando. Vamos ver os nomes para a gente declarar as variáveis. Nós temos o nome usuário. Nós temos o campo senha do usuário. No formulário cadastro nós temos o nome, o e-mail, o nome do novo usuário. No caso aqui, o nome do usuário, o nome do usuário e o nome do usuário. A senha do novo usuário, a confirmação e a senha do admin. Ok. Vamos então começar o nosso código. Para isso primeiro vamos declarar nossas variáveis aqui como public. Para que não tenha que toda vez, cada sub tenha que ficar declarado elas. Eu vou fazer assim. Então public. O primeiro. Tem lá em cima como. É o usuário. Aqui na primeira tela de login, usuário e senha. Então eu vou chamar usuário. 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 Estrins. Uma variável do tipo string. Quer dizer, ela recebe nome e número. Depois tem a variável senha. Também vai ser do mesmo tipo. Agora vamos para o formulário cadastro. Nós temos uma variável. Variável que se chama. Nome. Também. Vamos ter uma outra variável. Que se chama. E-mail. Tem uma outra variável. Que se chama. O usuário. O nome do usuário. Então. Vai ser. N. Usuário. Por exemplo. N. Do usuário. Por exemplo. Pelo menos assim. Essas variáveis não importam. O nome. Qualquer. Só para fazer referência. A outra. Depois do usuário. O nome do usuário. Vem a senha do usuário. Senha. Novo. User. N. User. Por exemplo. Depois tem mais uma. Que é a confirma. E depois tem. A do administrador. Senha. Senha. E mais uma. Por último. Que é a linha. Essa aqui. Deixo. Bom. Essas são as variáveis. Que vamos usar. Vamos começar. Então. Nosso procedimento. Aqui. O. O. Procedimento. Para. É. Cadastrar. Novo. Usuário. Fazer os comentários. Para saber. O que que. Significa. Bom. Vamos precisar. De nossas. Variáveis. Tudo. Aqui. Então. Temos dois formulários. Então. Precisamos. Aqui. Dizer. Qual é o formulário. Que nós estamos usando. Então. Cadastro. Aqui. Se chama. Teste. Nome. No. No. Cadastro. Tá. Então. Esse. Nome. Aqui. Ele vai receber. Nome. Ele vai receber. Vai receber. O que estiver. No. Cadastro. Ponto. Cadastro. Ponto. TXT. É. Nome. Nome. Que é o nome. Na pessoa. Do usuário. No. Usuário. Depois. Vai ter. O e-mail. E-mail. Vai receber. O. Form. Cadastro. Ponto. TXT. E-mail. É. Depois. O. N. 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 Usuário. N. Usuário. Usuário. Vai receber. O. Cadastro. Ponto. TXT. Nome. Usuário. Depois. Senha. Senha. N. Usuário. N. Usuário. Vai receber. O. Cadastro. Ponto. Senha. Usuário. E depois. Confirme. Confirme. Senha. Vai receber. O. Form. Cadastro. Ponto. Senha. e a senha ADM vai receber o formicadastro. Bom, é isso, nossos campos, 6 campos, está declarado e agora nós temos que nossa linha vai ser ECB2, o que é isso, o que é essa linha? Aqui, o usuário vai começar a entrar, os nomes dos cadastrados vão começar a partir da linha 2, porque a linha 1, essa daqui é o cabeçalho. Então, começa na linha 2, na coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Veja, coluna 1 vai receber o usuário, a coluna 2 vai receber a senha, a coluna 3 vai receber a data, a coluna 4 vai receber a hora, a coluna 5 vai receber o nome completo e a coluna 6 vai receber o e-mail. Então, eu preciso dizer para ele que comece a contar da linha 2, porque linha 1 já está preenchido, por isso que linha é igual a 2. Então, vamos, deixa eu baixar aqui mais, para ficar mais claro. Então, aqui vamos dizer para o nosso sistema que ele tem que procurar a linha vazia. Então, como fazer isso? Do, until, é dizer, faça até, até o que? Até encontrar a linha vazia. A linha vazia vai estar aqui na planilha usuário, e nessa linha 2, coluna 1. Então, como fazer isso para cá? Do, until, planilha, é sheet. Sheet 1. Usuário. Ponto cells. Linha. E a coluna 1. Linha 2, coluna 1, foi igual a vazia. Então, ele vai procurar até encontrar uma linha vazia. Até encontrar uma linha vazia. E para que ele vá passando de linha em linha, então, tem que dar o loop. Então, linha é igual a linha mais 1. E dá o loop. O que significa isso? Então, ele está aqui. Está vazio, ele parou. Se não está vazio, então, ele vai para a segunda. Se não está vazio, vai para a terceira. Se não está, e assim, até encontrar vazio. Quando ele encontra vazio, ele para. Então, é isso que está fazendo. Bom, se encontrou vazio, o que ele vai fazer? Então, aí vem as condições. Se. Vamos usar o se. Se o quê? Primeiro que eu tenho que restringir aqui, esse, por exemplo. Tudo tem que estar preenchido. É obrigatório. Se deixar um campo de... Sem preencher, então ele não vai cadastrar. Então, todos os campos são obrigatórios a ser diferente de vazio. Ser diferente de vazio. E aqui, a senha do usuário e confirme senha, esses dois campos têm que ser igual. Então, vamos dizer isso para o nosso formulário, nosso código. Então, é assim. Se form cadastro. Form cadastro. Ponto. Teste nome. Teste nome. For diferente de vazio. E. End. Form cadastro. Ponto. Teste e-mail. For diferente de vazio também. E. Vou dar uma D-line aqui para passar para o clima. E. Form. Form cadastro. Ponto. O que vem agora, vem o nome do usuário. Também tem que ser diferente de vazio. Vem o nome do usuário. Form. 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 Form cadastro. Ponto. senha, depois de nome do usuário tem senha, por diferente de vazio e underline for cadastro confirme senha, aqui sim, tem que ser igual a form cadastro no caso aqui, eu já posso usar a variável dela, aqui ou dela, igual a senha nuser senha nuser senha nuser form cadastro ponto senha do admin foi igual nesse caso aqui vamos criar uma senha uma senha fixa no caso aqui ela fica no código então vou chamar de ADM 1, 2, 3, por exemplo pode ser assim que você desejar então se tudo isso estiver correto então observe que você pode digitar tudo minúsculo e quando você coloca lá o ENTÃO então ele já reconhece todos os os comandos todas as variáveis que nós digitamos se estiver correto então se isso acontecer o que que vai fazer agora sim vai começar a transportar o que tiver o que tiver no nosso testbox para as células então a célula a primeira vai receber o usuário nós temos aqui vai receber o usuário a segunda senha, a terceira data e assim por diante então o que tiver aqui vai passar para aquela célula é isso que nós vamos dizer então aquela célula vai receber o primeiro é o usuário então N usuário CTRL V para ficar melhor só que agora eu vou trocar só a coluna coluna 2 vai receber a senha N user senha N user CTRL C coluna 3 vai receber a data e a data não precisou declarar porque era do sistema então é date a outra coluna quarta coluna vai receber a hora time e a quinta coluna vai receber o nome o nome é seu nome mesmo e a última coluna vai receber o e-mail que é a sexta coluna vai receber o e-mail tá feito isso então deve aparecer uma mensagem se tudo estiver certo se tudo estiver certo vai sair de boa é usuário cadastrado com sucesso e vai mandar um só informar então é pvin e o título vai ficar lá será novo usuário se isso não tiver correto faltou alguma coisa então else se isso não acontecer então vamos para a mensagem do opa msgbox msgbox e verifique os dados os dados os dados os dados verifico os dados inseridos e a senha do administrador verifico os dados inseridos e a senha do administrador vamos dar um vbcritical e aqui vai ser cadastro negado bom, se não tiver, tiver alguma coisa errada, faltou algum tempo de digitar, então não vai dar essa mensagem vamos dar um endif e aqui o sub está lá em baixo na verdade comecei errado aqui aqui tem que ter o sub cadastrar novo usuário na verdade tudo isso aqui por digitar e tem que estar dentro de um procedimento, senão não vai vamos testar nosso sistema se está funcionando vamos ver nosso formulário cadastro, ah antes disso vou fazer um sub aqui, um procedimento para abrir a fórmula cadastro então então conforme cadastro .show conforme cadastro .show vamos ver vamos ver vamos ver se isso o planilha agora vai estar funcionando vamos ver vamos ver vamos ver Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.